Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no Faça Você Mesma de hoje você vai aprender a fazer esses centros de mesa dos Vingadores. Esse é mais um vídeo da série Davi Faz 5, onde eu tô ensinando algumas coisinhas que eu tô fazendo pro aniversário do meu filho, que meu filho vai fazer 5 anos, e eu tô fazendo algumas coisinhas que eu tô compartilhando com vocês, tá bom? Então, essa daqui, gente, é uma lata decorada, deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês, aqui ó, tá vendo? E aí aqui em cima eu coloquei um aplique com a inicial dele e vou colocar o balão aqui em cima. E a minha ideia, gente, é depois que terminar a festa, as pessoas levarem pra casa e também usar como porta-caneta, colocar uma coisinha aqui dentro da latinha decorada, tá? E essa daqui, pra ficar um pouquinho diferente, e também pra não chamar um charme maior lá no centro de mesa, eu também fiz a decoração dentro, tá bom, gente? E aqui eu mandei fazer uma bexiga também bem legal, com o nome dele, pra colocar em cima. E lá no dia da festa eu vou fazer um filminho pra mostrar pra vocês como ficou todos os itens na decoração. E aí eu vou mostrar pra vocês o centro de mesa, tá? Finalizado, com o balão em cima. E a minha ideia é você colocar pirulitos aqui em volta, aqueles pirulitos que tem os redondinhos, tem os compridinhos. Então, no dia da festa eu vou filmar pra vocês verem como ficou. Beleza, gente? O molde pra fazer essas pecinhas aqui, ó, já está disponível lá na minha página, tá bom? É o mesmo aplique que eu usei lá no vídeo de latas decoradas. Lá na minha página no Facebook está disponível, que é Criatividades da Denise. E no meu site Criatividades da D também está disponível, tá bom? Aqui na descrição do vídeo eu tô colocando o link dos dois e também do meu e-mail, caso vocês quiserem entrar em contato comigo. Beleza, gente? Se inscreve aí no canal, se você não é inscrito ainda, pra você não perder os outros vídeos que eu vou estar colocando da série da V-Faz 5. E os outros vídeos também, que tem toda semana, e na maior parte dele tem molde grátis. Então, se inscreve aí pra não perder. Beleza, gente? Então, vamos começar. Então, gente, pra moldar o centro de mesa, nós vamos precisar de cola quente, cola instantânea, palito de churrasco pra arriscar o seu EVA, tesouro e régua. Aí você vai precisar de um pega-balão, tá bom? Eu vou estar usando duas dessa parte aqui, ó, do pega-balão, tá bom? Vou usar um pra colocar em cima e um pra colocar embaixo. Depois vocês vão ver como é que eu vou colocar. Você vai precisar de um aplique desse dos Vingadores, tá bom? Aqui eu tô montando o Homem de Ferro, mas eu já fiz os quatro modelinhos dos Vingadores, fiz também da Mulher Maravilha, lá naquele vídeo de latas decoradas, tá bom? Que também eu já coloquei aqui no canal. Se você não viu ainda, tô colocando o link aqui em cima, ó, se você quiser clicar pra ir direto. E também tô colocando o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? O molde já tá disponível gratuitamente lá na minha fanpage e também no meu site, beleza? Gente, você vai precisar também de uma lata. Essa lata que eu estou usando aqui, ela é um pouquinho maior do que aquela lata que nós usamos lá no vídeo de latas decoradas. Essa daqui é aquela de leite em pó. Ela tem 12 centímetros de altura por 10 centímetros de largura, tá bom? Aí eu fiz um aplique, gente, que eu vou colocar em cima no pega-balão com a letra D, que é a inicial do nome do meu filho, né? Pra colocar aí em cima, vocês vão ver que vai ficar bem bonitinho. Também dá um charme pro seu centro de mesa. Aí você vai precisar também, gente, de 4 tirinhos de EVA. Essa daqui tem 1,5 por 35. Essa daqui tem 4,5 por 35. Essas medidas são ideais pra você usar nesse tamanho de lata, tá bom? Se a lata que você for usar for um pouquinho maior ou um pouquinho menor, é só você adaptar aqui o tamanho do seu EVA, beleza? Aí você vai precisar também de um pedaço de EVA de 31 por 11, tá bom? Esse aqui de 31 por 11 a gente vai usar pra encapar o lado de dentro da nossa latinha. E você vai precisar de um de 33 por 10, tá bom? Essas medidas todas eu vou estar deixando aqui marcado na descrição do vídeo, tá bom? Se você quiser ver também. E aí você vai precisar de um círculo também, que a gente vai forrar o fundo, de 10 centímetros de diâmetro, que é exatamente a medida aqui, ó, da lata, tá bom? Eu só coloquei a lata sobre o EVA e aí eu risquei e depois eu cortei. Beleza? Então vamos começar a montar. Primeiro nós vamos colar aqui no lado de fora esse pedaço de EVA de 33 por 10, tá bom? Ó, nós vamos colocar aqui bem centralizado, ó. Ele tem 33 por 10, então vai sobrar 1 centímetro aqui embaixo e 1 centímetro aqui em cima pra gente colocar a nossa fitinha, tá bom? Amarelinha. Então eu vou passar a cola aqui, ó, de fora a fora aqui, vou colar. Aí eu vou dar uma volta aqui, você não precisa colar de fora a fora, tá bom? Você vai colar só aqui, ó, quando chegar aqui pra dar uma maior firmeza pra sua peça. Você vai dar um pingo de cola, um pingo de cola aqui em cima e embaixo. Aí você vai dar a volta e finalizar aqui com a cola quente. Beleza? Vou fazer aqui pra vocês verem. Então eu já colei aqui, ó. Aí você toma bastante cuidado pra cola quente não aparecer, tá bom? Agora eu venho com a minha tirinha mais fininha e aí eu vou colar aqui embaixo, ó, nesse espacinho que ficou aqui, tá bom? Esse espacinho, ele é de 1 centímetro e a minha tirinha é de 1 centímetro e meio. Então você vai colocar bem rente aqui embaixo da sua lata e aí esse meio centímetro que sobra, ele vai cobrir o EVA vermelho, tá bom? Dessa forma vai dar mais firmeza pra sua peça. E aí, nesse caso, você vai passar a cola quente de fora a fora, tá bom? Então eu vou colando aqui pra vocês verem. Aqui, gente, ó. Então, você vai cortar esse excesso procurando alinhar com essa emenda do vermelho, tá bom? Pra ficar bem bonitinho tudo certinho. Prontinho. Aí agora você vai colar essa parte que ficou aqui com a cola instantânea. Prontinho, a parte de baixo já está finalizada. Agora, gente, antes da gente colar essa tira aqui, ó, nós vamos colar a parte de dentro, tá bom? Porque aí a parte de dentro vai vir primeiro pra depois a tira fechar em cima desse vermelho aqui. Então, como que eu colo, gente, ó? Eu dou uma dobradinha nele assim, ó, pra poder ele entrar direitinho aqui dentro da minha lata. Aí eu vou procurar deixar, ó, essa emenda que eu vou fazer aqui dentro, eu vou procurar deixar junto com essa emenda aqui de trás, tá bom? Deixa eu ir mostrando aqui pra vocês como que eu faço. Ó, prontinho, tá vendo, ó? Vai ficar pertinho da emenda aqui de trás. Aí, ó, eu abro bem, deixo ele bem certinho aqui dentro. Aí eu vou levantar essa parte aqui, ó. Vou levantar essa daqui de dentro também. E aí eu vou passar cola quente aqui dentro. Vou virar essa, pressionar. E depois eu vou passar cola quente em cima dessa outra aqui que ficou. E também vou colar essa parte de cima, tá bom? Prontinho, gente. Agora que já tá coladinho, aí eu vou colar, antes de colar também essa daqui, eu também vou colar o fundo, tá bom? Então, como que eu colo o fundo, gente? Como essa lata aqui, ela ainda é um pouco mais difícil de colar o fundo, porque ela ainda é mais alta do que aquela outra que eu usei lá nas latinhas decoradas. Ó, eu vou colocar cola primeiro lá no fundo. Depois eu vou passar um pouco de cola aqui. Aí eu vou segurar, ó, com esses dois dedos aqui. Com esses dois dedos aqui. E aí eu vou descer a minha mão lá no fundo, o máximo que eu conseguir colocar. Depois, com essas pontinhas dos dedos, eu vou soltando e vou encaixando ele lá dentro, tá bom? Vou fazendo aqui pra vocês verem. Aqui, ó, eu só vou pressionando a cola e vou deixando ela cair lá no fundo, tá bom? Porque como a pistola não alcança lá no fundo, então eu deixo a cola cair, assim, bastante cola lá no fundo. Aí agora eu venho aqui no meu pedacinho de EVA, aí eu passo mais cola, aí eu seguro aqui na pontinha e vou lá no fundo. Prontinho, gente. Aí o meu fundo já tá bem coladinho. Essas partes aqui do cantinho ele vai ficar levantando mesmo, é normal, porque essa tira que a gente fez de EVA, ele é um pouquinho maior, né? Como eu medi aqui fora, então ela fica um pouquinho maior aqui dentro. Mas eu prefiro fazer assim mesmo, porque eu gosto que ele fique assim viradinho, tá bom? Porque de certa forma ele fica preso quando ele fica assim, tá bom? Então como a minha ideia é as pessoas usarem como porta-caneta, então não tem problema nenhum, tá bom? Ele vai ficar preso lá no finalzinho. Aí agora, gente, ó, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui embaixo. Nós vamos colar primeiro ele de fora a fora. Depois que a gente colar tudo, é que a gente vai dobrar ele pra dentro, beleza? Aí você também cola, ó, meio centímetro aqui em cima do vermelho, tá bom? Aí pressiona bem. Aí agora você vai virar a lata de frente pra você, ó. A emenda vai ficar pra trás. E aí você vai começar a passar a cola quente aqui, ó. Não na beiradinha, tá bom? Pra na hora que você virar a cola não ficar aparecendo, não ficar saindo a cola. Então, um pouquinho abaixo da beiradinha, ó. Você vai passar a cola aqui um pouquinho abaixo da beiradinha. Aí você vai virando e vai ir pressionando, tá bom? Sempre assim, ó, com bastante delicadeza, você vai virando. Se você pegar assim, ó, e virar assim, ó, e ficar esse, essa, essa, essa ondinha aqui no meio, não tem problema. Porque na hora que você faz assim, você pressiona com o dedo, ó, o EVA ele tem essa facilidade. Ele molda, tá vendo, ó? Então ele vai moldar a ladinha. Então não tem problema, vai ficar certinho. Beleza? Então eu vou fazendo aqui pra vocês verem. Aí você vem, ó, primeiro com essa parte de dentro, que é essa parte que vai ficar embaixo, tá vendo, ó? Primeiro você vem com essa parte de dentro. Aí você faz ela inteirinha até o final. Depois você finaliza essa daqui. Aí aqui eu vou vir, vou cortar o excesso, tá bom? Prontinho. E agora eu vou finalizando com a copa. Aqui, gente, pra não correr o risco de aparecer a cola quente, eu vou finalizar com a cola instantânea, tá bom? Prontinho. E a parte de dentro fica assim mesmo, tá bom? Como ele vai dando a volta, aí fica um excesso de EVA. Aí poderia também ter cortado assim, deixado ele reto, mas de qualquer modo ele vai ficar subindo assim, tá bom? Prontinho, gente. Aí agora vamos colocar o nosso detalhe, que é o nosso homem de ferro, aqui na frente, tá bom? Aqui é a parte de trás, né? Então aqui na frente eu vou colar o homem de ferro. Aí como a lata tem uma curvinha, né? Então eu coloco a minha mão assim e pressiono. Prontinho, gente. Já tá coladinha. Aí agora aqui no centro do meu centro de mesa, eu vou colar essa pecinha aqui. Por quê, gente? Eu acho que fica mais fácil, porque geralmente na festa, quando a criança vem lá e chega no centro de mesa, a criança quer pegar, né? Ela quer pegar e tirar a bexiga, vai ficar brincando e tudo mais. Então, ó. Como é que eu vou fazer? Eu vou colar essa pecinha lá no fundo e aí eu vou encaixar aqui o meu pega-balão. Tá bom, ó? Então vai ficar assim. Aí se a pessoa quiser lá na festa mesmo tirar pra criança brincar, Então a pessoa simplesmente vai desencaixar daqui e vai ficar brincando com o balão aqui na pontinha. Tá bom? Então eu vou colar aqui no finalzinho. Aí eu coloco lá no centro e espero secar. Aqui eu tô vendo, ó, que já secou, já tá bem firme. Então eu vou pegar, vou encaixar aqui o meu pega-balão. E aí, deixa eu virar aqui pra vocês poderem ver, ó. E aí, gente, ó, aqui no finalzinho eu também vou encaixar essa parte aqui, né? Ó, encaixar essa parte aqui. Deixa eu colocar ali aqui de novo. Eu não encaixei até o final. Pronto. Então, ó, eu já encaixo essa parte aqui que é a parte onde a gente vai colocar o balão, a bexiga, tá bom? E aí, ó, de frente pra mim, ó, aqui no pega-balão eu vou colar esse detalhe. Tá bom, ó? Esse detalhe aqui do nome dele. E aí, ó, gente, de frente pra mim, ó, o centro de mesa tá aqui de frente, pra mim. Então aqui, mais ou menos na metade do pega-balão, é onde eu vou colar o detalhe aqui, ó, com a inicial do Davi. Tá bom? Prontinho, gente. Aí já tá coladinho. E aí já ficou finalizado o nosso centro de mesa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um curtir pra gente ficar sabendo. Pode compartilhar o vídeo. Beleza? Muito obrigada. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.